Estamos iniciando a conversa de redação, participação do Júnior Moreira, da nossa economista Rita Mundim e do sociólogo Luiz Flávio Sapore. Você ouvinte de Tatiáia também pode participar pelo WhatsApp do Jornalismo, 9996 7074. 9996 7074, você manda a sua opinião em mensagem de texto, não se esqueça de colocar o seu nome, o bairro ou a cidade de onde você está falando. CPI da BH Trans vai ouvir pela primeira vez na história de Belo Horizonte empresários de ônibus. Na última semana, Júnior Moreira, a comissão já conseguiu descobrir indícios de fraude na auditoria contratada pela empresa para verificar se é justo o preço das passagens na capital. A gente não conhece a cara desses empresários aqui em Belo Horizonte, né Júnior? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Stac, eu conheço bem, mas é outra história. Bom dia para todo mundo. Olha, eu acho que o ponto principal até agora da CPI é essa questão da consultoria. Porque até então nós acreditávamos que havia tido uma consultoria na BH Trans, essa consultoria havia cumprido o contrato, né, e apontado o contrário do que se imaginava, né. O que a consultoria apontou é que o preço deveria ser mais alto do que é praticado. E agora a gente tem a informação, é lógico que isso precisa ser aprofundado, que a consultoria não foi feita do jeito que deveria ser feita. E outra, e que a Prefeitura de Belo Horizonte não fiscalizou, e que a BH Trans não fiscalizou o cumprimento desse contrato com a consultoria. Pelo menos é o que sabemos até agora. Então, eu acho que o ponto principal até o momento é essa questão. Porque se não houve uma consultoria bem feita ali, os dados que foram tirados, tabulados e passados para a gente, eles simplesmente estão errados, né. Então, primeiro ponto, é tentar entender se foi feito da melhor forma possível mesmo, é, por que que não fiscalizaram, se isso não foi feito da melhor forma, por que não fiscalizaram, quem que era a obrigação de quem fiscalizar, da Prefeitura, da BH Trans, quais são os nomes, e, e depois se chegar na conclusão que isso tudo foi mal feito mesmo, que a Prefeitura, é, faça o mínimo, que é o que? Colocar uma nova consultoria lá, e que entregue os dados de forma aberta, como foi prometido em campanha pelo Prefeito Alexandre Calil, lá na primeira eleição, né. Porque, enquanto fica nessa confusão, fez, não fez, abriu caixa preta, não abriu caixa preta, a empresa de ônibus vai quebrar, não vai quebrar, sabe o que que acontece? As pessoas estão cinco horas da manhã num ponto de ônibus, é, entrando dentro do ônibus como uma sardinha, né, com o risco danado de se infectar pela Covid-19, sem conforto nenhum, e pagando um preço, que na minha opinião, é muito caro, muito caro. Ô, Saporiz, você acredita que essa CPI poderá desvendar essa suposta caixa preta? Há mistério na sua avaliação, na relação da Prefeitura com as empresas, o preço da passagem, essa consultoria? Bom dia, ótima semana. Bom dia, Eustáquio. Bom dia, Júnior Moreira, Rita e ouvintes da Itatiaia. Eustáquio, eu confesso que, até o momento, eu não vi nada de muito relevante nessa CPI, na Câmara Municipal. Certamente, essa relação da Prefeitura, da BH Trans, com as empresas de transporte coletivo da cidade, já há muito tempo, ela vem sendo alvo de suspeitas, o preço da passagem em Belo Horizonte, né, de ônibus, não é baixo, ao contrário. Mas o transporte público, o transporte coletivo, ele é caro em praticamente todas as capitais do Brasil e do mundo. Geralmente, a melhor maneira de tornar a passagem, o custo do transporte coletivo mais acessível à população, isso que o maior pai das capitais do mundo faz, é através de subsídios, através do poder público, bancando parte desse custo. É o que geralmente acontece, isso no metrô, no ônibus, né, no trem urbano, não é muito segredo. Então, o transporte público, realmente, ele é caro, né, e por isso que é fundamental que as prefeituras, os governos, viabilizem mecanismos de facilitar a população a acesso a esse serviço público tão importante. Agora, no caso aqui da BH Trans em Belo Horizonte, eu confesso que essa suspeita de indícios, aí eu estava, o Júnior Moreiro, que irrita, o que foi falado, eu estava ouvindo agora a reportagem, de que supostamente a empresa não auditou todos os documentos das empresas, mas a Rita pode confirmar, a auditoria, ela faz, é por amostragem mesmo. A auditoria, geralmente, não analisa 100% de documentos, né, para verificar a idoneidade do que está sendo objeto de análise. Eu confesso que, até o momento, eu não vi nada de muito relevante, eu quero aguardar mais os outros depoimentos. Vamos ver hoje a fala, ou essa semana, né, dos empresários, mas eu já posso imaginar, eu estar, do que eles vão falar. Eles vão falar que o preço da passagem está defasado, que eles querem aumento. Eu não duvido nada, que certamente é isso que a gente vai ouvir essa semana. Ô Rita, o preço da passagem e essa relação da prefeitura com a BH Trans, sempre foram questionados, da prefeitura com as empresas, sempre foram questionados. Você acha que pode mudar alguma coisa a partir dessa CPI, o depoimento desses empresários? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Ostaque, bom dia a todos. Eu acho que o que está em jogo não é nem o preço, é a transparência. Então, quando uma empresa de auditoria é contratada, é para auditar números e dar o seu aval. Se aquilo que está no balanço, se aquilo que é demonstrado, é realmente a verdade. Até onde eu ouvi, o contrato com a empresa de auditoria previa não uma auditoria por amostragem, mas uma auditoria, porque você não precisa de fazer por amostragem se você pega, por exemplo, um ano. Agora, se você pega três, quatro, cinco anos, aí sim, depende do volume de dados a serem auditados. Então, pelo que eu ouvi, a auditoria não deveria ser feita por amostragem, e foi feita por amostragem. Mas, voltando ao ponto inicial, o que está em jogo aqui é a transparência prometida pelo prefeito no seu programa de governo, quando da sua eleição. Então, o que a população quer saber é qual é o preço real. Se está havendo ali um super faturamento ou não, o que está acontecendo com o preço. Aí, quando a gente chegar ao preço real da passagem, aí sim, aí a gente vai ter que discutir se é necessário o subsídio do governo para que o preço não seja tão salgado para o bolso do consumidor ou não. Mas eu acho que o que está em jogo é exatamente a abertura da caixa preta e a formação desse preço. Quanto é o preço? Qual é o preço real? Se ele é justo, se é caro, se está barato, é outra conversa. Mas é saber exatamente qual é o preço real. Bom, os profissionais de saúde relatam rejeição à vacina da AstraZeneca. Em entrevista hoje ao Jornal da Itatiaia, o secretário de Saúde, Fábio Baqueretti, disse que as pessoas não devem escolher qual vacina tomar. Vamos ouvir. Todos os estudos mostraram que as vacinas são eficazes. Tanto os estudos prévios quanto os estudos já agora após a aplicação. Temos já uma queda importante no número de pacientes e óbitos por todas as vacinas. Então, o mais importante é que todos vacinem e não escolham alguma vacina específica. Cada semana que se adia a vacinação, se chegou a sua hora, é uma semana a mais de exposição, é uma semana a mais que você pode pegar a doença e transmitir para outras pessoas. Então, o importante é que a população inteira se vacine o mais rápido possível. O secretário falou também sobre uma possível antecipação da vacinação no Estado. A expectativa é que em outubro a gente vacine todos com a primeira dose. Obviamente, caso haja um adiantamento da entrega de algumas doses, como a gente está vendo agora da Janssen, ou algumas doações como estamos recebendo, isso pode se adiantar para setembro. Bom, o secretário Fábio Baqueretti disse também que não acredita em uma terceira onda da doença em Minas Gerais. Apesar de estarmos com um número alto de casos, muito próximo a março, o número de pacientes aguardando leito hoje é abaixo de 100 para setembro no Estado. Então, não acredito que tenhamos um número de óbitos maior do que já tivemos, mas teremos picos de casos que podem estressar um pouco os leitos hospitalares. Ô Jorão Moreira, qual foi a sua avaliação sobre a entrevista do secretário? O que mais importante ele falou aí? Foi sobre essa questão da terceira onda, antecipação da vacinação? Pois é, Eustar, boas notícias, pelo menos as falas são bem otimistas. Ele não acredita nessa terceira onda e ele está com os dados nas mãos, ele é a pessoa responsável aqui em Minas, e tudo que ele analisa e como técnico que é, diz que não vai ter essa terceira onda, tomara que ele esteja certo, a gente torce para isso. Fez só um alerta ali dessa nova variante que vem preocupando, hoje os jornais estampam essa questão dessa nova cepa que pode complicar a contaminação das pessoas, não só aqui em Minas, mas no Brasil, no mundo inteiro. E sobre as vacinas, eu estou aqui da rejeição dos sommeliers de vacina, brincadeira. Gente, uma coisa só para dizer, a melhor vacina é a vacina que foi aprovada pela Anvisa e que está disponível para você tomar. Essa é a melhor vacina, o resto é perfumaria, né? Então, olha, AstraZeneca, Coronavac, Pfizer, Janssen, essas que são as quatro, né, que estão aprovadas pela Anvisa, que estão disponíveis aí nos postos de saúde. Todas foram aprovadas pela Anvisa, são vacinas boas, seguras, e são vacinas que são eficazes contra o coronavírus. Então, fica escolhendo, não toma vacina. Ô, Rita Mundin, está otimista aí com a fala do secretário? Não acredita estar nessa terceira onda, antecipação da vacinação aí para adultos para outubro aqui em Minas Gerais? É, em relação ao prazo, né, esse sempre foi o meu prazo, que eu achava que a vacinação iria se acelerar e que até o final de outubro a população adulta estaria toda vacinada, pelo menos com a primeira dose. Mas, nesse final de semana, a Organização Mundial de Saúde disse que essa cepa delta, né, já chegou a 85 países. E os mercados, eles antecipam, eles precificam, né, o medo, a euforia, e as principais bolsas na Europa hoje estão caindo em função dessa notícia e desse temor, né, e desse temor com essa contaminação por essa cepa. Apesar, né, da vacinação, por exemplo, no Reino Unido já estar bem avançada, alguns países lá estão querendo restringir, é verão na Europa, está todo mundo andando para lá e para cá. Então, a gente deve ter notícias agora dessa, de uma nova onda de restrições de voos de países para outros países, principalmente em relação ao Reino Unido. A Espanha está querendo vetar a entrada de cidadãos do Reino Unido, mesmo que vacinados. Então, a coisa aí começa a preocupar. E as bolsas estão caindo por causa disso. Ô, Sapori, qual é o seu sentimento agora em relação à Covid-19, vacinação, público adulto vacinado até outubro, segundo o secretário, não possibilidade dessa terceira onda, mas picos dentro dessa onda que a gente está vivendo? A entrevista do secretário de Saúde de Minas me deixou menos preocupado. Eu a ouvi integralmente hoje no jornal, mais uma vez, né, o jornal da Itatiaia, né, com essas entrevistas ao vivo, dando uma grande contribuição ao público de Minas Gerais, que são uma grande virtude da rádio. E a fala do secretário deixa claro, pelo menos, a perspectiva de que o crescimento, mesmo que moderado, da vacinação, pode ser um anteparo importante para uma eventual terceira onda. Isso não deixa de ser animador, né, como bem disse o Júlio Moreira. Agora, essa variante, né, a tal variante Delta, é para aguardar. O importante é o que ele disse, né, e os especialistas também estão chamando a atenção. Essa variante, não sabemos ainda o grau de letalidade dela, né. Sabe-se até agora que ela tem uma capacidade de infecção, sim, maior do que a versão original do vírus. Mas se ela mata mais, né, do que as suas versões anteriores, ainda não se sabe. Então, é aguardar, não é, isso não significa criar pânico, não significa, né, desanimar com a vacinação. E reforçando o que disse o Júlio Moreira, as pessoas não têm que escolher que vacina tomar, né. As pessoas têm que vacinar com aquela que está disponível. E os médicos, o que mais me preocupa, é alguns médicos estarem dando atestados a seus clientes, pacientes, para tomarem uma ou outra vacina. Lembrando, Eustá, que quem decide qual público pode ou não tomar a vacina, é a Anvisa. É a Anvisa que toma essa decisão técnica. Então, é importante que os médicos, que é o Conselho Regional de Medicina, também entre em cena, instruindo os profissionais aqui do Estado, para que não reforcem, como está dito aqui, esse sommelier de vacinas, né. Ó, São Paulo, emendando com você, olha só, fim de semana marcado mais uma vez por várias festas clandestinas na região metropolitana. Em Betim, a polícia interrompeu um baile funk com cerca de cem pessoas. Em Neves, Guarda Municipal acabou com outra festa, cento e cinquenta pessoas. Entre elas, muitas crianças e adolescentes sem máscara. Do ponto de vista sociológico, Sapori, por que as pessoas insistem numa situação dessa, sendo que a pandemia ainda não acabou? Por dois motivos. Em primeiro lugar, porque há uma indisciplina crônica na sociedade brasileira, uma dificuldade enorme das pessoas, na média. Não podemos generalizar também, né. Nós não estamos falando que a maioria das pessoas no Brasil estão fazendo isso, porque não é verdade. Felizmente, a maioria dos brasileiros estão, né, se cuidando, estão usando máscara, mas é um grupo grande de brasileiros, né, que se nega a seguir as determinações coletivas, públicas, onde o interesse privado prevalece sobre o interesse público. Em segundo lugar, não tem exemplo, né. O principal mandatário do país tira máscara de criança, faz aglomeração. Então, isso tudo, somando esses dois fatores, Eustáquio, você explica por que que a gente vai, continua convivendo como, com demonstrações tão lamentáveis como essa, né, de descumprimento das medidas de proteção social. E pra você, Rita Mundinho, onde está o problema? Por que que as pessoas insistem? Aglomeração com 100, 150 pessoas? Pois é, Eustáquio, realmente é até um problema estrutural, até de falta de educação, né. Então, é a falta de amor a si mesmo e falta de amor ao próximo, falta de respeito. E quanto mais preparada a pessoa é, quanto mais educada, a gente espera que essa noção de respeito ao próximo e de respeito à vida, né, que ela aumente, né, nas pessoas. Então, infelizmente, eu volto a dizer aqui, quando a gente vê, né, o pessoal, né, na Ásia, os orientais, né, eles já usam máscara há muito tempo, antes do vírus, em respeito à própria vida e em respeito ao próximo, pra que aquela pessoa contaminada não contamine mais ninguém. Mas isso é uma questão de cultura e você mudar isso em 24 horas é difícil. Então, é um algo que a gente tem que trabalhar por décadas pra que a gente consiga, né, recuperar a falta de educação, porque nos últimos anos, educação, apesar de ter recebido muito investimento, não foi, ela não foi contemplada com qualidade. Então, a sociedade brasileira é mal formada. E pra você, Jornal Moreira? Ô, Stáquio, nós já falamos tanto desse assunto aqui no Converso e Redação, né, acho que não tem uma semana que esse assunto não gira e que um final de semana que não tenha festa pra um lado, festa pro outro. Enfim, eu não tenho muito o que acrescentar, é dizer que tem muita gente que não entendeu ainda, né, que a gente tá no meio de uma pandemia, muita gente que não entendeu ainda que precisamos pensar no próximo, num momento desse, né, por que que a pandemia aqui no Brasil tá desse jeito, né, na hora que você vai comparar com outros países mais desenvolvidos? É por causa da gente mesmo, né, que a gente não tem um senso de coletividade, né, e a pandemia é uma doença da coletividade. Se nós não colocarmos a mão na cabeça e pensarmos de forma difícil, vocês já apontaram pra isso, então é momento de parar, pensar e falar onde que a gente errou? Como é que a gente pode pensar pras próximas, né, como é que a gente pode educar as nossas crianças que estão chegando aqui agora, pra elas terem um entendimento um pouco mais amplo de contexto, de situações como essa, né, não só da pandemia, mas de outras tantas situações que podem aparecer, né, como é que nós, pais, avós, tios, padrinhos, podemos orientar essa criançada que tá vindo agora pra que da próxima vez que aconteça, a gente não tenha tanto cabeça de bagre como tem ultimamente aqui no Brasil. Final do Jornal da Itatiaia, primeira edição desta segunda-feira. Ótimo dia, ótima semana a todos!